Nota de Gabi Mas está faltando sentimento e calor nessa paixão Tentei ficar, te conquistar, não te deixar, mas não deu certo O seu amor me enganou, feito miragem no deserto Foi só um sonho, mas lhe proponho nunca mais me esquecer Eu estou saindo, mas amo você Que pena tudo terminar assim Depois de tanto amor que a gente fez E se meu coração mandar em mim A gente vai se amar mais uma vez É um prazer ter aqui conosco Eu não queria dividir em dois o meu e o seu coração Mas está faltando sentimento e calor nessa paixão Tentei ficar, te conquistar, não te deixar, mas não deu certo O seu amor me enganou, feito miragem no deserto Foi só um sonho, mas lhe proponho nunca mais me esquecer Estou saindo em paz por você E se meu coração mandar em mim A gente vai se amar mais uma vez 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 Que pena tudo terminar assim Amor, estou completamente apaixonado O coração parece feitiçado O coração parece feitiçado Penso em você menina todo instante Eu sou super herói com você do meu lado Será que estou sonhando acordado O seu amor faz me sentir criança Todos os dias das semanas eu te quero, eu te amo Eu não me canso de te amar Os doze meses do ano Janeiro e fevereiro eu te desejo Março abril e maio de maduro de beijo Junho e julho tá pegando fogo A nossa paixão Agora só tá chegando a primavera Falamos de amor a luz e velas Setembro e outubro chegou o verão Está batendo forte o meu coração No outubro eu não me engano Porque te amo tanto Desenco nosso amor e dar amor Por mais mil anos Janeiro e fevereiro eu te desejo Março abril e maio de maduro de beijo Junho e julho tá pegando fogo A nossa paixão Agora só tá chegando a primavera Falamos de amor a luz e velas Setembro e outubro chegou o verão Está batendo forte o meu coração Novembro eu não me engano Porque te amo tanto Porque te amo tanto Dezembro o nosso amor vai dar amor Por mais mil anos Eu sou super herói com você do meu lado Será que estou sonhando Será que estou sonhando acordado O seu amor faz me sentir criança Todos os dias e semanas que eu te quero Eu te amo Eu não me canso de te amar Para os doze meses do ano Janeiro e fevereiro eu te desejo Março abril e maio de maduro de beijo Junho e julho tá pegando fogo A nossa paixão Agora só tá chegando a primavera Falamos de amor a luz e velas Setembro e outubro chegou o verão Está batendo forte o meu coração Novembro eu não me engano Porque te amo tanto Dezembro o nosso amor vai dar amor Por mais mil anos Janeiro e fevereiro eu te desejo Março abril e maio de maduro de beijo Junho e julho tá pegando fogo A nossa paixão Agora só tá chegando a primavera Falamos de amor a luz e velas Setembro e outubro chegou o verão Está batendo forte o meu coração Novembro eu não me engano Porque te amo tanto Dezembro o nosso amor vai dar amor Por mais mil anos Nota de caju é pura paixão Nota de caju é pura paixão Onde estás Por onde andou Não durmo mais Não, não vou mais brincar Porque não dá mais Não te entendo mais Não te entendo mais Yeah Nossa história te amou Foi tão linda e deixou Tantos sonhos e amor Jogados pelo sol Jogados pelo sol Tantos sonhos e amor Jogados pelo sol Jogados pelo sol Jogados pelo sol Jogados pelo sol Eu sei Nossa história te amou Foi tão linda e deixou Tantos sonhos e amor Feriu nossa paixão, nossa história de amor Foi tão linda e deixou tantos sonhos de amor Tantos sonhos de amor Feriu nossa paixão, nossa história de amor Foi tão linda e deixou tantos sonhos de amor Jogados pelo sol Nota de caju é pura paixão Meu coração Já deu tudo o que tinha pra dar Essa paixão E a mentira que eu não queria acreditar Sofri demais Perdi a paz Não quero mais te ver Tanto que eu lutei por esse amor E você nem se tocou, nem deu valor Dessa vez eu juro vou te esquecer Não quero mais te ver Nota de caju é pura paixão Sofri demais Perdi a paz Meu sonho Meu sonho E você E aí Saudade vem pra machucar quando se ama Mas eu vou suportar e conseguir sobreviver Tanto que eu lutei por esse amor E você nem se tocou, nem deu valor Dessa vez eu juro vou te esquecer Não quero mais você Tanto que eu lutei por esse amor E você nem se tocou, nem deu valor Dessa vez eu juro vou te esquecer Não quero mais você Mais você Não pergunte por que vou embora Sou apaixonado por você Mas a sua falta de interesse em minha vida Me fez crer que eu não preciso de você Quando fico do seu lado estou sozinho Se estou longe fico perto de você Pois você está comigo na cabeça e no meu coração Mas me desculpa amor Não tem mais condição De viver contigo já não faz sentido Eu não consigo ser tratado desse jeito não Se eu ficar ao seu lado vai ser um castigo Vou machucar ainda mais meu pobre coração Vou machucar ainda mais meu pobre coração Quando fico do seu lado vai ser um castigo Quando fico do seu lado estou sozinho Se estou longe fico perto de você Pois você está comigo na cabeça e no meu coração Mas me desculpa amor Mas me desculpa amor Não tem mais condição De viver contigo já não faz sentido Eu não consigo ser tratado desse jeito não Se eu ficar ao seu lado vai ser um castigo Vou machucar ainda mais meu pobre coração De viver contigo já não faz sentido Eu não consigo ser tratado desse jeito não Se eu ficar ao seu lado vai ser um castigo Vou machucar ainda mais meu pobre coração De viver contigo já não faz sentido De viver contigo já não faz sentido Eu não consigo ser tratado desse jeito não Se eu ficar ao seu lado vai ser um castigo Vou machucar ainda mais meu pobre coração Nada de caju é pura paixão N успica não faz sentido Nota de caju é pura paixão Baby, esquece, foi você que errou Me deixa, esquece, se já tem um novo amor Fácil, simples, basta só querer Sei vou sofrer, pois você já não me quer Te amei, te quis com todo amor do mundo Eu sonhei, com amor que não tem fim Sofri, baby, eu te queria tanto E além do horizonte, por você te perdi Baby, esquece, foi você que errou Me deixa, esquece, se já tem um novo amor Fácil, simples, basta só querer Sei vou sofrer, pois você já não me quer Te amei, te quis com todo amor do mundo Eu sonhei, com amor que não tem fim Sofri, baby, eu te queria tanto Fui além do horizonte, por você te perdi Claro que isso é amor Agora sim não deu valor Digo só mais uma vez Isso é amor Te amei, te quis com todo amor do mundo Eu sonhei, com amor que não tem fim Sofri, baby, eu te queria tanto Fui além do horizonte, por você te perdi Te perdi Nota de caju é pura paixão Sem motivos pra sorrir Sem motivos pra sorrir É o que sinto quando você não está aqui E ao dormir Sinto um vazio dentro de mim Que perturba e não quer sair Porque você me deixou só Sem céu pra colorir Sem flores pra florir Meus dias são de dor e aflição Quando você chorou Eu chorei também A dor de te perder não nos fez bem Que hoje Meu mundo não é feliz Sem ver você Sem ver você Junto a mim Estou cansado de fingir Que te esqueci Te amei demais Pouco a pouco eu me perco mais e mais Sem te sentir Sem te beijar se abraçar Tu é o sol do meu jardim Porque você me deixou só Sem céu pra colorir Sem flores pra florir Meus dias são de dor e aflição Quando você chorou Eu chorei também A dor de te perder não nos fez bem E hoje Meu mundo não é feliz Sem ter você Eu tentei te esquecer Mas sei que não dá Seu toque especial em mim Se eu vivi Foi só pra te amar Quando você chorou Eu chorei também A dor de te perder não nos fez bem E hoje meu mundo não é feliz Sem ter você Sem ter você Junto a mim A dor de te perder não nos fez bem A dor de te perder não nos fez bem Falta carinho e paixão não dá mais pra aguentar Não peço nada demais Só quero um pouco de paz Marca o amor não dá mais pra viver Vamos nos refazer Está marcado em meu peito Seu jeito tão gostoso de falar E a saudade é um tormento Porque o nosso sonho Foi se acabar Está marcado em meu peito Seu jeito tão gostoso de falar E a saudade é um tormento Porque o nosso sonho Foi se acabar Nota de gato é pura paixão Noites em clara eu passei Tentando entender o porquê Onde foi que eu errei Me ajude a renascer Não peço nada demais Não peço nada demais Só quero um pouco de paz Marca o amor não dá mais pra viver Vamos nos refazer Está marcado em meu peito Seu jeito tão gostoso Seu jeito tão gostoso de falar E a saudade é um tormento Porque o nosso sonho Foi se acabar Está marcado em meu peito Seu jeito tão gostoso de falar E a saudade é um tormento Porque o nosso sonho Foi se acabar Está marcado em meu peito Seu jeito tão gostoso de falar E a saudade é um tormento Porque o nosso sonho Foi se acabar Está marcado em meu peito Seu jeito tão gostoso de falar E a saudade é um tormento Porque o nosso sonho Foi se acabar Se acima Nota de caju Nota de caju É pura paixão Evieee Ei, ei Tudo mental Nosso peso Já não tem prazer Será que é o fim da paixão? Fazemos amor, só é por fazer E a gente vive assim essa ilusão Aonde está o brilho do nosso olhar? Aonde flotará a paz que sempre nos guiou? Não importa se errei por mais do que você Estamos por um fio e esse é o desafio do amor Tristantes demais, por motivos tão banais Preciso ter você junto a mim Temos que tentar por fim nosso orgulho Ainda dá tempo pra ser feliz Aonde está o brilho do nosso olhar? Aonde foi parar a paz que sempre nos guiou? Não importa se errei por mais do que você Estamos por um fio e esse é o desafio do amor Eu não sei até quando Eu não sei a que falta Vamos nós, temos tão felizes Mas ainda acredito no amor Eu te amo demais Aonde está o brilho do nosso olhar? Aonde foi parar a paz que sempre nos guiou? Não importa se errei por mais do que você Estamos por um fio e esse é o desafio Aonde está o brilho do nosso olhar? Aonde foi parar a paz que sempre nos guiou? Não importa se errei por mais do que você Estamos por um fio e esse é o desafio do amor Uh, 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 uh Nota de Caju é pura paixão Dói, dói demais Saber que existe alguém No meu lugar No meu lugar Dói, como dói Senti que você está feliz Só de olhar No seu olhar Sempre te amei Mas não quis me entregar Você estava aqui E eu não quis enxergar E o seu amor É o sol No meu céu azul Precisei te perder Pra poder dizer I love you Nota de Caju é pura paixão Amanhã Mas não quis me entregar Você estava aqui E eu não quis enxergar E eu não quis enxergar Pra poder dizer Pra poder dizer I love you I love you I love you Nota de Caju Nota de Caju é pura paixão Pare com esse casamento Eu quero falar Por um momento Com essa moça Vem lhe dizer Não adianta Fugir de mim Fazer de conta Que esqueceu Finge não me amar Porque Se seu coração É meu Fala que você nunca me esqueceu Se seu amor sou eu Então pra que mentiras Se entregar o amor Que não tem nada a ver Você vai se arrepender De enganar o seu coração Mas pra minha sorpresa Eu recebi Um lindo convite 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 do seu casamento Mas não vou deixar você casar Se enganar Vou interromper o seu casamento Pare com esse casamento Eu quero falar Por um momento Com essa moça Vem lhe dizer Não adianta Fugir de mim Fazer de conta Que esqueceu Finge não me amar Porque Se seu coração É meu Nota de caso É pura paixão Mas pra minha sorpresa Eu recebi Um lindo convite 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 do seu casamento Pare com esse casamento Eu quero falar Eu quero falar Por um momento Com essa moça Vem lhe dizer Vem lhe dizer Não adianta Não adianta Fugir de mim Fazer de conta Que esqueceu Finge não me amar Porque Porque Se seu coração É meu Noda de caju É pura paixão Choro por não mais te ver Tudo foi sonho Hoje sou infeliz Eu choro, sofro e choro Escuta-me Fui errada, eu sei Eu não vou mentir Mesmo que eu fique aqui Chorando, chorando Agora eu sei, baby Quanto eu te amo demais Tanta solidão no meu peito O mundo dói demais Te amar Quanto eu te amo Tanta solidão no meu peito O mundo dói demais Te amar No relógio Vai amanhecer Eu sozinho aqui Não consigo Não consigo dormir Sofrendo Sofrendo Chorando Agora eu sei, baby Quanto eu te amo demais Tanta solidão no meu peito O mundo dói demais O mundo dói demais Quanto eu te amo demais Tanta solidão no meu peito Tanta solidão no meu peito Te amar Te amar Te amar Eu não tenho nada Eu não tenho nada Com esse cara Você tá me acusando De uma coisa muito séria Tá pensando que sou vagabunda Dessas que você procura Por aí nas madrugadas Ele é apenas um amigo O velho meu conhecido Companheiro de estrola Tá querendo arrumar desculpa Inverter toda essa história E jogar a culpa em mim Quem tá sendo traída Que sou eu Não é você Quem chega tarde em casa Não sou eu Mas é você Quem tá quebrando a cara Que sou eu Meu amor se quer saber Arrume suas coisas Sua já daqui Comida tudo acabado Cágio encerrado Desculpa em ano Não dá pra viver Comida tudo acabado Cágio encerrado Azul melal sem me esquecer Comida tudo acabado Cágio encerrado Desculpa em ano Não dá pra viver Comida tudo acabado Cágio encerrado Azul melal sem me esquecer Moda de gato É pura marcha Eu não tenho nada Com esse cara Você tá me acusando De uma coisa muito séria Tá pensando que sou vagabunda Dessas que você procura Por aí nas madrugadas Ele é apenas um amigo Um velho meu conhecido Companheiro de escola Tá querendo arrumar desculpa Inverter toda essa história E jogar a culpa em mim Quem tá sendo traída Que sou eu Não é você Chega tarde em casa Não sou eu Mas é você Que tá quebrando a cara Que sou eu Meu amor se quer saber Arrime suas coisas Mas é daqui Bomida tudo acabado Cágio encerrado Desculpa em ano Não dá pra viver Bomida tudo acabado Cágio encerrado Acho melhor sem me esquecer Bomida tudo acabado Cágio encerrado Desculpa em ano Não dá pra viver Bomida tudo acabado Cágio encerrado Acho melhor sem me esquecer Bomida tudo acabado Bomida tudo acabado Cágio encerrado Desculpa em ano Não dá pra viver Bomida tudo acabado Cágio encerrado Acho melhor você me esquecer Bomida tudo acabado Cágio encerrado Desculpa em ano Não dá pra viver Bomida tudo acabado Cágio encerrado Acho melhor você me esquecer Onde foi que eu errei Pra você me deixar Tão sozinha Nossa de casa é pura paixão Quando eu te vejo Fico tão feliz Fico tão feliz Tão uma vontade De te abraçar Te abraçar Onde foi que eu errei Pra você me esquecer Tão sozinha Tão sozinha Tão sozinha Tanto amor que eu te dei E você nem aí Fez meu amor que eu te abenço Fez meu amor que eu te abenço Acreditei em você Acreditei em você Te entreguei meu coração E você cego E você cego Nem viu Da minha vida sumiu Destruiu nossa paixão Onde foi que eu te abenço Onde foi que eu errei Pra você me deixar Tão sozinha Tanto amor que eu te dei E você nem aí Fez meu amor E você cego E eu Nota de palmo É tu É paixão Acreditei em você Te entreguei Meu coração E você cego Nem viu Na minha vida sumiu Destruiu nossa paixão Onde foi que eu errei Pra você me deixar Tão sozinha Tanto amor que eu te dei E você nem aí Fez meu amor No carinho Onde foi que eu errei Pra você me deixar Tão sozinha Tanto amor que eu te dei E você nem aí Fez meu amor Tanto amor que eu te dei Nota de caju é pura paixão Ela tem Olhar de sedução Olhar azul da cor do céu Um beijo com um beijo Um beijo com sabor de mel Um beijo com sabor de mel Fez de repente Dependente de você Me fez refém do coração E agora estou em suas mãos E agora estou em suas mãos Não deu pra existir o feitiço Você virou mania Meu vício Quero você Quero você Você é tudo o que preciso Quero viver Um sonho multicolorido Um sonho a dor Um sonho a dor E fiz tudo pra depois Quero você Você é tudo o que preciso Quero viver Um sonho multicolorido Um sonho a dor E fiz tudo pra depois Relatem Olhar de sedução Olhar azul da cor do céu Um beijo com sabor de mel Fez de repente Dependente de você E fez refém do coração Agora estou em suas mãos Não deu pra existir o feitiço Você virou mania Meu vício Quero você Você é tudo o que preciso Quero viver Um sonho multicolorido Um sonho a dor Um sonho a dor E fiz tudo pra depois Quero você Você é tudo o que preciso Quero viver Um sonho multicolorido Um sonho a dor Um sonho a dor E fiz tudo pra depois Um sonho a dor Um sonho a dor Quero você Você é tudo o que preciso Quero viver Um sonho multicolorido Um sonho a dor Um sonho a dor Um sonho a dor E fiz tudo pra depois Quero você Você é tudo o que preciso Quero viver Um sonho multicolorido Um sonho a dor Um sonho a dor E fiz tudo o que preciso Um sonho a dor Um sonho a dor